Música Nós precisamos fazer com que essa cidade cada dia mais tenha o seu povo feliz. Obrigado a Deus que tem nos derramado de bênção a cada dia. Obrigado a todos que fizeram com que o nosso São João de 2019 com certeza entrasse para a história como São João de tradição do Nordeste brasileiro. Música